Hey Pepper Lovers, tudo bem? Eu vou ter aqui uma lista de material dos sonhos e bora ver o que tem? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! E antes, não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo se inscreve no canal, estamos chegando a quase um milhão eu tô contando com vocês e também ainda dá tempo de garantir a T-Pel Box edição Melhores do Ano é muita fofura em forma de caixinha e também assinantes tem descontos especiais, hein? Aí sim! Entre lá, artpelbox.com.br que eu tô te esperando Agora eu vou mostrar pra vocês cada detalhe dessa lista aqui que tá zero defeitos e tem tudo na ArtPel o melhor de tudo é isso, né? Pra facilitar, eu vou pegar os produtos desse carrinho e colocar nesse carrinho pra vocês verem melhor cada detalhe eu já tô aqui com um kit na minha mão que é um super lançamento da Estabilo tem três canetas nada básicas, né? ponta bem fininha do jeito que a gente ama azul, preta e vermelha duas canetas, rosa e roxa também tem marca-texto Tabilo Boss amarelo e o cinza sim, a Estabilo tem marca-texto cinza eu acho isso zero defeitos não tem nem o que dizer e mais um kit super legal esse daqui escrever, desenhar e pintar também são três canetas ponta bem fininha aqui são canetas esferográficas roxa, rosa, vermelha, preto e azul lápis, borracha e também marca-texto amarelo imagina ganhar um kit desse nossa, zero defeitos o que mais? agora eu vou passar para os produtos da cestinha que estão bem pesados, hein? tem muita coisa vocês sabem, né? que eu sou bem controlada na papelaria post-it, peguei um de cada, por favor temos esse kit aqui de post-it mais um olha essas cores que lindas meu Deus tudo lançamento da 3M mais um lançamento e mais um como eu sou esperta, peguei kit completo, né? é lógico que não poderia faltar o famoso post-it preto e aqui tem logo 3 post-its pretos e se tem post-it preto com certeza deve ter uma caneta branca por aqui eu duvido que vocês estão preparados para ver esse cestinho aqui só com produtos diferenciados começando com esse corretivo também tem mais um corretivo que é retrátil da CIS super lançamento e um corretivo cenourinha que não poderia faltar de jeito nenhum eu amo corretivo cenourinho e agora socorro meu Deus duvido que vocês adivinham quantas canetas tem aqui começando agora com a parte de apontadores eu peguei 3 ou 4, né? esse daqui roxinho olha, aqui você tira o lixinho e também tem 2 furos isso é muito bom porque você pode apontar lápis jumbo e também pode apontar lápis normal perfeito apontador de coelhinho zero maturidade e também tem um apontador de sapinho aqui o olho dele está para baixo porque a hora que você vai apontar quando a ponta está no tamanho certo o olho do sapinho levanta meu Deus, adoro borracha lógico que tem que ter uma borracha vassourinha, né? o que vocês preferem? assoprar ou passar a vassoura? eu prefiro passar a vassourinha da borracha sweep tem essa também tem esse aqui por isso que eu falei que talvez eram 4 apontadores porque lançamento borracha vassourinha 3 em 1 aqui embaixo vassourinha apontador e borracha a hora que você tira a tampinha muito legal tem 3 cores e eu peguei a cor rosa vamos ver outra borracha essa daqui da Tilibra olha que legal parece um estilete a borracha qualidade diferenciada amo mais uma borracha Lunix eita tem borracha aqui, hein? eu falei que eu tinha pegado só produtos básicos ou nada básicos cis fantasia parece ser lápis mas na verdade são borrachas 3 unidades e aqui deixa eu ver parece que tem mais uma borracha aqui mais uma borracha que ó aquela é azul e essa é a verde água elas parecem mas não são iguais duas diferentes e aqui muito lápis muita brush pen eu amo eu não sei como eu consegui a proeza de colocar tudo em um cestinho só porque agora não tá cabendo, né? canetas uma de cada cor por favor e aqui a caneta branca né gente? a dupla que não pode faltar pochete preto com caneta branca essa dupla é inseparável então temos canetas brancas e todas essas canetas também podem ser usadas em pochete preto rosa tem essa daqui que é muito chique né? cor de cobre adoro adoro muitas canetas e agora temos canetas brush eita e um lápis por aqui brush pen brush pen pra você fazer lettering meu sonho é aprender a fazer lettering e eu vou aprender esse ano de 2023 olha que coisa mais linda peguei várias cores diferentes e aqui meu Deus amado eu coloquei que na minha lista precisava ter lápis e eu acho que eu peguei um pouquinho de lápis olha isso meu Deus amado que tanto um de cada por favor né? um não né? vários de cada por favor esse lápis tem até brilho olha isso será que é de diamante? então aqui eu já mostrei a parte de lápis caneta pochete apontador e tem muito mais coisas né? tesoura olha que coisa mais linda essa tesoura aqui é bem legal porque ela vem com três lâminas então pode ir invertendo ela é de picotar e dá pra perceber que cada uma tem um picote diferente zero defeitos e também peguei essa tesoura da Tilibra coleção rap a coleção rap é muito legal porque é completa tem planner tem caderno lápis borracha tudo que vocês imaginarem tem da coleção rap eu acho que o meu material tá ficando tão grande que já já eu vou ter que fazer parte 1 e parte 2 aqui também temos cis espiro que não pode faltar é um material escolar são 8 canetas azul, preta, vermelha roxa, rosa, verde azul e também a laranja 17,5 cm ideal pra quem é médico enfermeiro coloca no jaleco é muito legal e a ponta dela é fininha do jeito que a gente ama como eu gosto muito já peguei uma de cada por favor aqui também tem um kit de cis brush metálica ideal pra ser usado no que? no famoso post-it preto essa caneta pega sim post-it preto papel preto tem todas essas cores e a brush ideal pra você fazer um letro um título diferenciado ai meu Deus é muita coisa que tem aqui caneta cis movie super lançamento de volta às aulas da cis vocês perceberam que só tem cis no meu carrinho cis está nossa de caneta tá quase não gosto duas vezes maior quantidade de tinta a ponta é agulha e são oito cores o que eu achei o diferencial mesmo dessa caneta é o style né olha o design dela degradê linda e além de ser linda ela é muito boa e super macia se vocês acham que acabaram as minhas canetas não tá não acabaram também peguei um kit de cis BPX que vem dez cores e sabe quem usa essas canetas Mayara e Maraiza tem cor até marrom dá pra acreditar preta cinza roxo rosa todas as cores um de cada por favor e deixa eu ver se tem mais alguma caneta por aqui ah tá faltando uma uma não né na verdade tá faltando um kit completo com 40 cores de estabilo são todas as cores aqui ponta bem fininha só faltam algumas cores novas pra o kit ficar 100% só que imagina ganhar um kit desse aqui e com certeza tá ali na minha lista de material não tinha como não colocar e aí Paper Lobos o que vocês acharam da parte 1 da minha lista de material escolar nada básica zero defeitos né então aguarde que amanhã teremos a continuação da minha lista e eu sei que vocês são curiosos e já sabem né tudo isso está disponível no site artvel.com.br ou nas nossas lojas físicas impostos de caudas um beijo Paper Lobos e até a próxima